Meu eterno pai, hoje você é saudade e meu peito ainda chora, mas tudo que deixa lembrança é porque marcou o passado. Por isso você, meu velho, apesar de tão distante, tá bem perto a sua imagem. Caminhando ao seu lado eu me lembro ainda pequeno e mostrando os bons caminhos naquele seu jeitão sereno. Quantas vezes me pegou para a vida me explicar, eu ouvi os seus conselhos e até os seus olhos vermelhos, muitas vezes eu os vi chorar. Sempre prestei atenção, pois eu sabia que tudo que você me dizia saia desse coração. Muitas vezes eu errei, eu juro eu me enganei pensando em fazer o certo, mas pode saber quando errei, foi porque eu não achei. Você, meu velho, por perto.